Já pensou se um belo dia você acorda no corpo errado? E é obrigado a passar o resto da vida em um gênero que não corresponde a quem você é por dentro? E o pior, a partir daí você perde o controle e passa a ter os caminhos determinados pela sociedade, que te subjuga e nega oportunidades. Tem gente que nasce no corpo errado e precisa de uma pequena chance para conseguir se empoderar e mudar de rumo. O Transvest é um projeto social que busca, por meio da educação, incluir travestis, transexuais e transgêneros na sociedade. O projeto surgiu para tentar amenizar e combater a LGBTfobia que existe na sociedade e acaba marginalizando cada vez mais, sobretudo a população trans. O Transvest é um projeto principalmente de visibilidade trans. Existem várias trans homens e trans mulheres, principalmente em Belo Horizonte, que são invisíveis à nossa sociedade. Não conseguem oportunidade de emprego, não tem o ensino médio concluído, muito menos a inserção de uma universidade. Esse cenário é muito novo ainda no Brasil. E o Transvest foi criado para dar essa visibilidade a essas pessoas, mostrar que essas pessoas também existem e merecem uma oportunidade. Então, além do pré-vestibular, ele é um espaço de acolhimento para a trans. Então, é um espaço de conversa, de amizade, de preparação para o vestibular também, mas, além de tudo, é um espaço de acolhimento. O combustível do projeto foram as estatísticas que nós temos em relação à população trans do Brasil. O Brasil é o país que mais assassina travestis do planeta. A expectativa de vida de uma travesti no Brasil não supera 30 anos. Aqui a gente diz que 95% das travestis estão na prostituição. Então, esses números foram o combustível para a gente pensar em um novo modelo de sociedade e a gente acredita que a educação seria, sem dúvida, um motor maior para transformar ou possibilitar ou iniciar a transformação nessa sociedade. O projeto iniciou comigo e com uma outra professora de português, chamada Carol. Nós somos professores e a gente achava nossa prática pedagógica muito vazia, porque lidava basicamente com o mesmo público. A gente via que a nossa prática não estava transformando realmente a sociedade, como a gente acredita que um professor deva executar. Decidimos alugar uma sala e, por nossa conta mesmo, tirar do nosso bolso o dinheiro e começar o projeto e depois buscar parceiros. Ainda estamos buscando, mas, por enquanto, o dinheiro vem do nosso bolso mesmo. O Dudu sempre percebeu em mim, eu também sempre percebi nele, essa questão da dor que a gente sente em relação às pessoas trans. E a gente estava comentando sobre um filme durante a conversa e o Dudu falou assim, Carol, eu estou com muita vontade de montar um cursinho trans, mas eu não quero... Vai ser um movimento horizontal. Eu falei assim, melhor ainda. Então vamos. A gente oferece, além do curso de pré-vestibular, a possibilidade de conclusão do primeiro e segundo grau com o IJA. Oferecemos também cursos de línguas. A gente tem um curso de inglês, espanhol, italiano e francês. Oferecemos também um projeto paralelo, que se chama Transcoral, que é uma professora de canto que está formando um coral trans em Belo Horizonte. Então a ideia do projeto é que tenham vários tentáculos, mas que todos os tentáculos passem pelo empoderamento da população trans. O começo foi bastante complicado, porque a gente não tinha um contato direto com a militância trans. Então a gente foi se aproximando. No início teve uma desconfiança. E é entendível, porque o ambiente escolar é um ambiente muito hostil para essa população, porque remete a bullying, a exclusões, a preconceitos que elas sofreram, a violência simbólica que elas sofreram. Então é um processo mais difícil de trazer para a sala de aula e evitar a evasão. Mas aos poucos a gente veio conseguindo mudar esse quadro. Essa versão da sala de aula vem desde a adolescência, desde quando elas se identificaram como trans na sociedade. Isso para a sociedade é algo que ainda não é aceito, algo incomum, tido como anormal, inclusive, por algumas pessoas. Então o meu cuidado na sala de aula é fazer com que a disciplina seja dada e que a sala de aula seja o lugar mais confortável possível para elas e eles ali dentro. Que eles se sentem à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta, seja uma pergunta pertinente à matéria, seja uma pergunta pertinente à vida. E a gente está lá disposto para ajudar e responder. O pessoal aqui é muito evoluído, entendeu? Eu não me sinto nem numa sala de aula, porque a intimidade que a gente tem é muito grande, entendeu? É aquela coisa que você não vê professores, você não vê mestre, você não vê superior e inferior. Eles têm um comportamento com nós de família, de humildade. O ambiente transvestre é muito legal porque eles deixam nós totalmente à vontade para a gente conversar, discutir nossos temas. Tem dia que as pessoas não estão bem e nós somos acolhidas. E é difícil estar numa escola padrão que as pessoas aceitem a gente, não olham para a gente diferente. É muito difícil, né? Você carregar um peso desse nas suas costas cotidianamente. Você já tem de se aceitar, você já tem de entender o que acontece com você. Esse processo é difícil. Algumas pessoas trans já entendem, já estão super tranquilos em relação a isso, outras não. E além de você ter que conviver com isso, você tem de conviver também com o preconceito das pessoas. As pessoas desistem de estudar. Hoje em dia, cada vez mais as trans, elas são caindo na prostituição cedo. Elas se descobrem trans, elas se assumem trans e elas vão se prostituir cedo, porque vem ao lado da maioria das famílias rejeitar e tal. Aí vai para a escola, às vezes até quer estudar, mas vai para a escola. Quando você é criança, é a fase que você é perturbada. Todo mundo passa pelo tipo de bullying, né? O nosso bullying é esse. É a nossa questão social, questão sexual. Então, assim, elas vão para a escola, aí chega uma adolescência, elas querem entrar na sociedade, né? Vêm o lado financeiro, querem progredir na sociedade e as portas se fejam que ela falava. Vou me prostituir porque não vou receber ordem, não vou precisar de aprovação de ninguém. Essas pessoas, elas foram subjugadas desde quando elas nasceram. Especificamente, uma aluna que me tocou muito, quando ela falou comigo, quando ela chegou à aula, e ela disse assim, no primeiro dia ela falou assim, eu falei, oi, Armada, entra, fica à vantagem, qual o seu nome? E ela disse, professora, eu achei que eu ia chegar aqui e um tanto de gente que estaria aqui e começaria a gritar, travesti, travesti. Eu falei, mas por que você achou isso? O curso é para vocês justamente para que vocês não vivenciem isso. Vivenciem isso. Ela falou assim, não, é porque é assim que eu era recebida na escola. Eu tenho o caso do João, um aluno trans, que fez seis semestres de letras na UFMG. E diante de tanto preconceito, ele foi cansando. No sexto período, já estava insustentável a questão do constrangimento, humilhação, né, professor, que você chega e pergunta, então pode trocar o nome aí só na lista de chamada para eu não ter que responder presente num nome que não me identifica e o cara vira para você e fala, ah, problema sexual, que nem é isso, né, problema sexual seu, eu não posso fazer nada. Tipo assim, é humilhação e constrangimento, são duas palavras que contemplam muito assim o que a gente passa. A gente viu que as meninas que chegam aqui, tem baixa estima, soft depressão, estima-se que o índice de suicídio da população trans é dez vezes maior do que a população cis. Então, a necessidade maior é empoderar essa população para que ela tenha orgulho do seu corpo, orgulho da sua prática, orgulho da transexualidade, da travestilidade, para aí sim ela buscar novos caminhos. Quando elas começaram a entrar no transverte, as alunas especificamente, que trabalham na rua, elas entraram no transverte e hoje, há pouco tempo, dois dias ou três dias, elas disseram assim, que não estavam trabalhando fazia quatro dias. E eu falei, por causa do frio? Elas, não professora, é porque aqui no cursinho a gente entendeu que a gente pode dar, que a gente pode ser mais do que a gente sempre foi, que a gente também é gente, que a gente é especial. Eu fiquei conhecendo o transverte através de uma amiga minha. Já estava cansada já dessa vida, de trabalhar na rua, quero estudar, ter uma vida digna, honesta, trabalhar. O transverte está me ajudando nisso, eu me formar uma pessoa correta. E estou aí, estou gostando do projeto, venho com frequentemente, sempre, e estou gostando e espero aqui estar entrando na faculdade, gostando da faculdade de enfermagem geriátrica em si e seguindo o jornalismo também, dando tudo certo. Acho que a maior alteração que a gente viu é no empoderamento. A gente viu alunas que entraram aqui com quadros de depressão, bem tristes, com baixa estima e agora empoderadas. Porque a ideia do projeto maior é que empoderando essa população, ela possa gerir o próprio projeto. O empoderamento que as pessoas que chegam lá e nos procuram para estudar recebem, é o amor. E quando elas percebem que elas podem ser amadas, que elas lá não são rejeitadas, porque elas são rejeitadas em todo canto, aí elas veem assim, nossa, eu existo, eu não preciso mais andar encurvada. Então o empoderamento é esse. Porque é isso que a gente não pode esquecer, nós somos pessoas como você, como qualquer outro que está andando aí na rua. E é isso que a gente quer. A gente quer respeito e poder levar uma vida, não gosto da palavra normal, mas é uma vida que todo mundo leva. Estar num bar e ser respeitado, estar numa universidade, estar num emprego, em qualquer lugar, não ter diferença. O que eu espero no meu futuro, realmente estar formada, como te diz, como enfermeira geriátrica, e estar trabalhando realmente, me construindo profissionalmente, pessoalmente, familialmente, e estar aí, podendo estar oferecendo algo diferente para a sociedade. Eu espero que daqui 5, 10 anos, que eu esteja com uma profissão legal, que eu tenha terminado os estudos e que eu esteja trabalhando, ajudando a minha família e ajudando as outras pessoas, as outras meninas trans, que precisam de estudar e mostrando para elas que todas nós podemos realizar os nossos sonhos, ter uma formação e ingressar na sociedade. Em tão pouco tempo, a visibilidade que o Transvestre está recebendo não tem tamanho. A quantidade de professores voluntários que procuram para dar aula é muito grande. A quantidade de pessoas que querem conhecer o projeto está se expandindo. E eu sinto que ele pode, pelo menos assim, não vou dizer, ah, vai mudar a história desse país. Mas aqui em BH, eu sinto que muita coisa pode mudar. A gente precisa de muita ajuda e qualquer ajuda é válida, seja a divulgação do próprio projeto, seja a doação voluntária de lanche, de material didático, ou até mesmo financeira. A gente tem uma página no Facebook, essa página está lá aberta. Existem formas de ajudar financeiramente, em depósito bancário, então a gente precisa de ajuda. Eu acho que projetos como esse, são importantes, porque a ideia é que tem um pilar a pedagogia e a arte. Eu acho que escola e arte juntas, sem dúvida, são fundamentais para mudar a vida de muita gente. Mas sonhamos e acreditamos que vamos executar, que é encher cada vez mais as faculdades de travestis, de transexuais e transgêneros. E as meninas estão muito interessadas, é um mito isso de que elas não querem estudar, pelo contrário, elas não faltam às aulas. Nós temos alunos aqui que nunca faltaram, por isso que espaços como esse são importantíssimos. Ninguém tem que entender o que é ser trans, porque entender, de fato, só entende quem é, quem está passando, quem está sentindo o que é essa questão aí que mexe com o gênero. O que a gente quer, o que a gente pede, é respeito, é isso que a gente grita. Não acredito que um dia o preconceito acabe, mas por não acreditar que o preconceito acabe, eu não vou deixar de exigir meus direitos. Infelizmente, eu não penso que tenha algo errado dentro de mim, eu não tenho essa dor. Eu tenho a dor de saber que tem algo errado na cabeça dos meus irmãos, do próximo, entendeu? Então, eu não vou morrer querendo fazer as pessoas me aceitarem, eu vou morrer querendo fazer as pessoas me respeitarem. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri